Quais são as suas angústias? Bom, primeiro a que é inescapável, a da morte. Não que eu sofra a angústia da morte, mas a angústia da morte significa... E a vida para quê? O que é a vida? Como é que é? Não há resposta. E você aceitar a convivência com o desconhecido é sempre difícil. Mas você tem que aceitar, porque isso faz parte da condição humana. Você não sabe o que vai acontecer com você e sabe o que vai acontecer. E eu acho que isso produz uma certa angústia. Se você começar, mesmo que você aceite como uma coisa que é parte de você mesmo, é isso. Você não tem que lutar contra e tem que se deixar levar. Por isso, você pode derivar para a religião. Ou para o oposto da religião. Como eu explico, um racionalismo fundamental que também acaba sendo religioso. Como eu escapo desses extremos, eu procuro trabalhar a ideia do efêmero. E todo ser humano aspira aquilo que não vai ser nunca.